Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ligando a economia de dados no aplicativo YouTube Música então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone bom, vou estar vindo até o aplicativo YouTube Música aqui no meu dispositivo logo em seguida vou vim até a minha foto de perfil, fica aqui em cima do lado direito superior após isso aperto onde tem configurações e dentro de configurações vou vim até a opção que tem aqui dentro de downloads e stories e em seguida vou apertar onde tem a opção de data safety e aqui dentro terá a opção de limitar o uso de dados da rede do celular então você vai estar ativando essa opção e a partir desse momento já vai estar economizando dados dentro do aplicativo YouTube Música aqui no seu celular é uma configuração básica de você estar realizando dentro do seu celular no aplicativo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone